Muito bem, me deu uma bela tosse. É muito pó aqui nesse estúdio. Ó a Rinite, hein? O Fábio Assunção chegou. O ar-condicionado nunca trocaram o filtro. O filtro do ar aqui? Não. É o original. Os caras colocaram o papel toalha aí, no lugar do filtro. Vem uns pó de vez em quando aqui em Delare. Agora vamos às ruas. Opa! Yes! Posso ir? Senhoras e senhores, aí está ele. Boquinha de alicate? Pode ser. Boca de suvela. Boca de suvaco? Não. Boca de suvaco não. Não? Boca de suvaco, aí você me quebrou. Boquinha de derrame? Um pouco pesado. Boquinha de hemorroida. Aí está ele. Apolônio. Boquinha de hemorroida? Boquinha de hemorroida. Horrível. Boquinha de calopsita. Mas já temos uma solução. Sim. É cara, mas existe. É uma solução que Delare e Paula Kraush estão fazendo. Porém, a população vai ter que decidir se você muda ou não muda. Se nós faremos uma... Como é que chama? Harmonização facial. Harmonização facial e você será um novo fuzil ou não. Ou fica na demonização. Ou vai ficar demônio como você é. Demonização facial. Feio, porém querido. Isso. É agradável. A população vai decidir. É difícil a população. Aí está fuzil. O herói do Brasil. Diga, Fofu. Ah, Mimi. Você começou a falar esse texto. Eu quase me emocionei. É mentira que você... Mano, pelo amor de Deus. Eu vou infartar aqui. E ó, por favor, limpem o estúdio aí. Como diz o Morgado. O Emílio precisa viver mais uns 20 anos, pelo menos. 30. Pelo amor de Deus. 30 no mínimo. Hoje, dia da sogra. Dia desse anjo. Que está na terra. E a gente vai abordar os populares que estão debaixo da marquise. Porque quem toma... Olha lá, a toça aí. Pelo amor de Deus. Cuidem dele. Quem toma chuva é só repórter. Seu nome, meu amigão. Meu nome é Clóvis Crick. Meu nome. Clóvis Crick. Crick. Exatamente. E já apareci no nome de lá. Agora, desculpa. Não me pergunto. O Clóvis, eu sei. Mas onde você faz o Crick? Aí fica a sua imaginação. Me diz uma coisa. Hoje é o dia da sogra. Você tem sogra. Você gosta da sua sogra. Gostaria de deixar uma homenagem a este anjo. Olha, a minha sogra chama Julia Denzin. E a melhor sogra do mundo. Ela mora a 12 mil quilômetros. É mesmo? Onde ela mora? Ela mora aqui em São Paulo. Eu que moro na Alemanha. Ah, do... Espeitotes. 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 Ah, eu percebi. Mas com essa barriga não dá pra ver o charutão, né? Não, não. Já há muito tempo. Com essa barriga não dá mais pra ver o chucruti. Obrigado, viu, meu alemão? Seja bem-vindo. É simpático, tá vendo? Seu nome? Fernando. Aliás, Fernando. Não temos muito tempo. Mas eu sei que uma vez a gente te ajudou. Quando você precisava monetizar. E aí você trouxe um presente pro Emílio. É isso? Agradecer a vocês por terem dado uma força pro canal no YouTube. Memorial das Sombras. Aí você trouxe pro Emílio esse presentinho. Você tem sogra? Pra todos vocês. Pra nós? Não, é só pro Emílio. Pro Emílio. Ovo de Páscoa. Mas já passou a Páscoa. Você tem? Você tem sogra? Não, eu tô solteiro. Tá solteiro, mas você tinha sogra? É uma sogra bacana? Fina pra caramba. Pergunta o que eu faria pra ela. Quando ela arranja tanta força de vontade pra resistir e não curvar. Boa, canal. Obrigado, irmãozão. Ó, você quer? Eu vou levar aqui a sacolinha aqui, ó. Eu vou pegar esse... Ó. Ih, já virou o rosto. Eu não gosto. Olha, olha como parece. Eu vou tentar mais um aqui. Eu vou encerrar, senão, porque eu sei que o tempo tá correndo. Você tem sogra, moça? Tem? Não tem? Você tem sogra, moça? Você tem sogra, moça? Não tem. Agora eu entendi o porquê. Deixa que eu segure a porta pra vocês. O trânsito é uma merda, hein? O trânsito é ruim. É uma merda. É feriado. Lógico, tá garoando. Tá garoando. Vocês têm sogras ou não? Tem sogra? Tem. Como é uma chama? Viva pra todo mundo. A Rose? É uma flor ela ou é um espinho? Não, ela é uma flor. É, taxista. Você tem sogra, meu compadre? Entrevista de... Ó, vocês esqueceram aqui, ó. Pessoa ficou de poça. Peraí, como chama essa sogra? Já faleceu. Não pode ficar falando da sogra aqui já. Por que é que eu não pode falar? Ela volta? Faleceu. Fica chamando, senão ela volta. Igual o Beerlejuice. Faleceu. Corno é você. Corno é você. Tô trabalhando. Corno repórter. Corno repórter? É isso. É isso. Como é isso, né? Não acabou, né? Vai na banca. Você atravessou a rua. É verdade. Demorou uma hora pra atravessar a rua. Uma hora. Mostra lá, ó. Mostra o prédio. Winston Churchill. Winston Churchill. Building. Aqui onde nós trabalhamos. Aqui está. Nós estamos aqui, ó. Dá um tchau pudelar ali na janela. Winston Churchill, Building. Eu andei muito hoje. Olha, ele atravessou a faixa. Demorou uma hora. Pra trazer esta pauta ruim. Desanimada. Desanimada. Mas é que o tema é sogra. O tema é sogra. Você quer ânimo, irmão? Então muda. Toda coisa está chovendo. Muda o tema. Muda o tema. Feriadão agora. Feriadão. Vai pra onde? Travou. Na chuva fica difícil também. Nem o link. Desligou o link. Desligaram o link? Devem ter combinado pra ele ir embora. O link esquenta. É. Sexta-feira é o negócio. O cara do link está indo viajar. O link esquenta e ele desliga. Na chuva não funciona muito bem. Isso. Cadê o link? Acabou o link. Acabou o tempo? O que é isso, Delar? Tem o link. Acabou o tempo, Dedê? Cadê o fuzil? Cadê o herói do Brasil? Não temos mais tempo. Aí está ele. Travado. Eu tinha o mesmo frame. Parece a Globo Play. Globo Play. Liga pra ele aí no telefone. É, faz por vídeo. Cadê o... Cadê o... Põe o vídeo, pô. FaceTime. FaceTime. Delar, e você também não conseguiu resolver isso, hein? É, mas dois meses pra resolver. Você é o Magal. Você é o Magal. Liga no celular dele pra ver se ele atende. Magal. Cadê o fuzil? Vamos ligar aqui. Liga pra ele, vê se ele atende. Não, não vou ligar. Não vou perder meu tempo. Isso é sexta-feira, né? É, vamos embora. Vamos embora, ex-douro. Vamos começar dois minutos. Vocês querem ir embora. Vai mais cedo hoje. Cinco minutos de silêncio em homenagem às vítimas. Vocês acham que eu devo contar... Foram entrevistadas. ...o fuzil. Ah, sim, a polêmica. Vocês acham que eu devo contar por que o programa de ontem está? Você deveria, porque a turma tá bem chateada. A turma está muito curada. Mas a turma tá muito mal educada. Mas é, não, não, não. Eles são mal educados. Cadê o cara? A turma do chat é muito mal educada. Você tá acompanhando aqui, ó. O cara me mandou aqui, ó. O fuzil é muito chato. É. Aqui, ó. É. Tá aqui, ó. Uma gente chata, bicho. Brigando com a gente. Eles não gostam. Eles não gostam. Olha lá, ó. Eles são muito, muito chatinhos, vocês do chat, viu? É. Por isso que chama chat. É? De chat? Chats. São chats? Chats. A gente não vai falar do negócio aqui, ó. Do YouTube. Se depender do humor que o chat me deixou, eu não vou contar. O vovô papudo. Eu não vou contar. O vovô papudo. Vai colocar aqui. Olha lá, o morgado é chato. Todo mundo é chato. É, todo mundo é chato. Todo mundo é chato. Todo mundo é chato. O Alba é chato. O Zú é chato. O Zú é chato. O Zú é chato. O Zú é chato. Pra acabar o programa por causa do chat. Olha lá, o velho cabeçudo. Que isso. É. É uma... Que deselegante. Olha lá, o Zuzu. É, Zuzu. Estão falando que é chato também. Todo mundo é chato. Não te engana. Conceição, olha lá. Que vocês me tratarem. Pode ser que um dia eu conte pra vocês. Não. Por quê? Essa aqui, não.